Meditações Diárias Usamos a mensagem bíblica das Senhas Diárias, que nos agracia com o Salmo 96, verso 1. Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor todas as terras. Do Novo Testamento do Evangelho de Lucas, capítulo 19, versos 37 e 38, em que lemos. Toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus com muita alegria. Dizia, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Eis o nosso compromisso de gratidão. É o desafio para a nossa vida de fé cristã. Cantar um cântico novo que identifica nosso louvor a Deus à luz do Espírito Santo. É o Espírito Santo que renova o nosso cântico a cada amanhecer, de geração em geração, permitindo-nos celebrar os 200 anos da presença cristã de Confissão Luterana no Brasil, 1824, 1824 a 2024. Diante desta maravilhosa bênção, nós anunciamos com alegria e louvor, bendito o nosso Rei, nosso Salvador, Jesus Cristo. Esperamos que Cristo esteja ao nosso lado e que, em Cristo, a paz de Deus dos altos céus habite nossos corações e nossas mentes, até o mais profundo de nossa alma. A paz de Deus seja realidade divina em nossa convivência, aqui na Terra, em respeito e cuidados mútuos. Sejamos testemunhas vivas da paz divina em palavras e ações. Irmãos e irmãs, libertos e libertas pela fé, e servos e servas no amor, sirvamos a paz com alegria e em louvor, pela graça da salvação. Glória a Deus nas maiores alturas. Amém. Meditações diárias. Todos os dias, uma reflexão da Bíblia para fortalecer a fé. Amém. 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 Amém.